Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, hoje vamos falar do livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, é o livro final da lei, é o último dos cinco livros que Moisés escreveu. Nós vimos aí no livro de Gênesis, Deus se apresentando ao povo e também apresentando as suas origens. No livro de Êxodo, o livro do Shemot, que é o livro dos nomes, é o livro com o qual ele traz a identidade ao povo. Depois nós vimos lá o livro de Levítico, que é o livro do chamado, vai crá. E também vimos o livro de Números, que é o livro onde Deus fala com o povo, é onde há comunhão com o povo de Deus, para com o povo e do povo para com Deus. E agora vamos falar do livro de Deuteronômio, que é o livro de advertência. O livro de Deuteronômio é para que o povo não se esquecesse, não se esquecesse quem é o Deus que eles creem, não se esquecesse quem eles são, não se esquecessem do seu chamado, e também não se esquecessem de ter comunhão com Deus, daquilo que Deus falou. Deuteronômio é um nome grego, vem da tradução grega da Bíblia, isso se deve ao capítulo 17, versículo 18, está escrito assim, Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes e levitas. Esse translado da lei seria uma cópia da lei, seria uma segunda lei, e daí então o termo Deuteronômio. Mas em hebraico ele se chama Devarim. Devarim, escreve assim, Devarim, e Devarim significa em hebraico palavras. A gente deve se lembrar que o Senhor Jesus, ele é o Logos, ele é a palavra, são as palavras de Deus que o povo não deveria se esquecer. E o livro foi escrito num período de 40 dias, já quando Moisés e o povo de Israel chegam ali, nas campinas de Moab, diante da terra de Canaã, depois de uma longa jornada de 40 anos no deserto, aquela geração de 20 anos para cima que havia saído do Egito, já havia passado, a geração rebelde, digamos assim, e agora havia ali uma nova geração. E Moisés, então, diante daquele povo, diante daquela nova geração, traz vários alertas e a repetição de vários acontecimentos e explica esses acontecimentos para essa nova geração. E é isso que nós vamos ler no livro de Deuteronômio, nos 36 capítulos nos quais são divididos esse livro. Aqui, esse livro foi citado mais de 40 vezes no Novo Testamento, inclusive é muito citado pelo Senhor Jesus. A gente vê o Senhor Jesus citando o livro de Deuteronômio quando ele é tentado pelo diabo no deserto, quando ele diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está citando o livro de Deuteronômio, quem disse isso originalmente foi Moisés, aqui no capítulo 8, versículo 3 de Deuteronômio, está escrito assim, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão o homem viverá, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, Moisés está dando ali uma lição à nova geração e o Senhor Jesus repete isso, usa esta palavra, então, quando ele é tentado pelo diabo no deserto. O capítulo chave deste livro é o capítulo 5, onde acontece ali a repetição dos 10 mandamentos. O versículo principal é o versículo 12 do capítulo 10, que mostra, inclusive, está escrito aqui, deixei marcado aqui, está escrito assim, Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirva o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma. O versículo também citado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, e que é o versículo principal do livro de Deuteronômio. O tema principal do livro é a obediência, e a mensagem principal é lembre-se. Lembre-se em quem você crê, lembre-se quem você é, lembre-se que você foi chamado, lembre-se da sua comunhão com Deus. Não se esqueça disso. Então, essa é a mensagem principal do livro de Deuteronômio. Jesus no livro de Deuteronômio é o caminho, o caminho que nos leva à salvação, à terra prometida. Estamos diante agora da terra prometida, e ele é o caminho, ele é a porta de entrada, ele é aquele que nos guia à terra prometida. E o símbolo disso são as três cidades refúgio. Quando Moisés determinou como seria feita a divisão das cidades e das terras de Canaã entre os filhos de Israel, ele determinou, por ordem de Deus, claro, com a direção de Deus, três cidades que seriam cidades refúgio, para que aqueles que cometessem algum pecado, ou crime, ou delito, sem a intenção primordial, sem a iniquidade, tivessem essas cidades como refúgio. Isso a gente vê escrito lá no capítulo 4, versículo 43, e Jesus é o nosso refúgio, ele é aquele para quem nós recorremos, para que haja salvação, para que haja o perdão, ele é a nossa redenção, ele é o nosso redenturo, ele é o nosso escudo. A divisão do livro acontece em três discursos principais de Moisés, começa com o capítulo 1, e vai até o capítulo 4, o primeiro discurso de Moisés. Nesse discurso ele faz uma recapitulação de toda a história do povo de Israel nesses últimos 40 anos, e também faz um contraponto entre a rebeldia e o perdão de Deus. O povo se rebelou várias vezes contra Deus, mas Deus várias vezes também o perdoou e trouxe ao povo uma oportunidade, uma nova oportunidade. O segundo discurso começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 26, então é um discurso aí longo, com repetição de várias leis e de vários conceitos das leis, e Moisés faz isso explicando não somente a lei, mas também o significado espiritual, qual é o significado de cada acontecimento, e o que aquilo representa para a vida espiritual do povo. No capítulo 7, por exemplo, no capítulo 7 ao capítulo 11, versículo 25, nós temos mandamentos práticos. Antes disso, no capítulo 6, a gente vê a confissão de fé do povo hebreu, que é o Shema, Shema Israel Adonai Eloheno, Shema Israel Adonai Errad, que quer dizer, ouça Israel, o Senhor é o nosso Deus, ouça Israel, o Senhor é único, o Senhor é um Deus só, nós cremos em um Deus só. Isso para fazer uma distinção justa do povo de Israel com os outros povos. Você deve se lembrar, historicamente, os outros povos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e só o povo de Israel tinha um único Deus, porque Deus é o eu sou, o que sou, ele era suficiente. Israel não precisava de um Deus da montanha, um Deus do mar, ele não precisava, não existem outros deuses. O povo de Israel era testemunha de que não existem outros deuses. Há um só Deus que deve ser adorado, há um só digno de adoração, que é o Criador do Universo, o Deus de Abraão, o de Isaac, o Deus de Israel. No capítulo 8, versículo 13, a gente vê aquele versículo que Moisés fala com o povo e é citado pelo Senhor Jesus na tentação. Do capítulo 17 ao 21, nós vemos a legislação civil. Como que o povo deveria se comportar como sociedade? Como que eles deveriam conviver e trazer a justiça? Definindo seus espaços, definindo seus deveres e direitos? Então, essa legislação civil ocorre do capítulo 17 ao capítulo 21. Então, nós temos o terceiro e último discurso discurso de Moisés a partir do capítulo 27 até o capítulo 30, versículo 20. No capítulo 28, inclusive, desse terceiro discurso de Moisés, é que nós vemos lá as bênçãos decorrentes da obediência, do versículo 1 ao 14, e as consequências da desobediência, que vão do versículo 15 ao versículo 67. No capítulo 31 ao capítulo 34, os capítulos finais do livro, falam dos últimos dias, dos últimos momentos da vida de Moisés, e, finalmente, no capítulo 4, do versículo 1 ao 8, a morte de Moisés. Esse final do livro, esse trecho final do livro, muito provavelmente foi escrito por Josué, existe ainda uma discussão dos eruditos a respeito disso, mas muito provavelmente foi escrito por Josué, Josué que foi o substituto, o discípulo de Moisés e escolhido por Deus para dar seguimento à missão de Moisés, para que o povo entrasse, então, na Terra Santa. O nome de Josué não é um nome aleatório, mas nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, em que nós vamos, então, entrar nos livros históricos, começando pelo livro de Josué. Encerramos aqui, então, com o livro de Deuteronômio, o Pentateuco. Encerramos aqui a lei. Próximo vídeo, vamos falar de Josué, entrando nos livros históricos do Antigo Testamento. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.